E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um vídeo noturno pessoal. Eu estou naquela fase de vídeos noturno esse ano. Final do ano agora só tem vídeo noturno no meu do DCS. Dando continuidade aos vídeos do F-18, o objetivo dos vídeos noturnos é para você ter aquela sensação de desorientação espacial. E todo mundo sabe, boa noite e outros 500. Vamos fazer um lançamento da MK-20. MK-20 é um armamento de fragmentação. Vamos usar 4 bombas nos alvos que está em uma esquina aqui perto de uma base noz. Esse armamento aqui, a configuração dele é simples pessoal. É aquela configuração de arroz com feijão do DCS. Liga, coloca o fuse, coloca a altura de abertura, quantidade, lançou, programa 1, beleza. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem usar o guia do Shulk aqui como exemplo, é essa configuração que vai ficar aqui. 13. Copiou? Modo CC IP. MK-20. Vamos fazer o lançamento dela durante a noite aqui no DCS. Mas, antes de eu lançar, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí, deixa eu mostrar os mancebos lá, pessoal. Vamos aproveitar que eu estava fazendo o pré-teste aqui. Eu vou mostrar eles ali, peraí. Coisinha rápida. Bora lá. Coisinha rápida. Vai, DCS. Ah, parece que o DCS atualizou essa semana, viu? Parece que o som dentro da aeronave está um pouco diferente. Beleza, temos um esquilo aqui, temos um caminhãozinho aqui, temos os mancebos dos soldadinhos e tem outro BRT aqui. Só que nós vamos fazer esse lançamento noturno aqui no DCS. Por isso é... Você viu como é que os carros fazem curva aqui? Olha lá, espaço para um para cima do outro. Pessoal aqui é meio esquisito, viu? Esse trânsito do DCS aqui... Olha lá, você viu? Está parecendo soldadinho, viu? Esse trânsito aqui no DCS é bom, viu? O ruim é que as rodinhas deles não giram, né, pessoal? Ah, pelo menos eles andam e ligam o farol, jogam alguma coisa, né? Bora lá. Deixa eu carregar a missão ali. É, só trocar o horário aqui. Eu acho que vai ser três horas da madruga. Eles têm que ficar trabalhando três horas da madruga, é foda. Esse pessoal aqui não paga hora extra, viu? Bora lá. Let's fly. Vamos voar. MK20. Vou lançar quatro à noite. Eu acho que esqueci da configuração do óculos. Ai, ai, ai. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver se tem óculos aqui. Tem não, esqueci. Não vou usar, não. Não, vou usar. Vou ter que fazer um mergulho. Pera aí, pessoal. Eee, mané. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Óculos de visão noturna. Precisa aproveitar e deixar essa missão salva aqui. Aqui, ó. NVG. É, fi. Nossa vida não é fácil, não. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Beleza. Aê, nem noite tem, fi. Nem tá tão... Ih, ai, ai. Tem lua. Ai, ai, ai. Pera aí, pessoal. Hoje a coisa tá feia aqui, fi. Os caras nem vão ver o resto do vídeo agora. Pera aí, pessoal. Esqueci do negócio aqui. Tem lua. Deixa eu... Eu falei que tem que ser escuro. Eu acho que é dia 10 que não tem lua. Beleza. 3 horas, 10 da noite. Opa. 3 da madruga. Não existe 3 na madruga. É 3 horas, fi. É 3 horas. 3 horas. Bora lá. Sem lua, pessoal. Escurão. Escurão. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Agora sim. Agora tá escuro. Pera aí. Deixa eu só configurar um negócio assim. Rápido aí. Uma vez que eu vou ter mergulho lá em cima do ovo, né? Pera aí, pessoal. Deixa eu colocar os sensores afiados aqui. Altímetro. Desliga isso aqui. Só colocar a minha rota. Não. Aqui. O ovo tá logo ali, pessoal. É coisinha simples. É só decolar aqui pra ver a configuração que eu vou usar. Pera aí. Só configurar isso aqui. Ixi. Pera aí. Agora sim. Agora tá bom. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Beleza. Bora lá. Onda colar rapidinho, pessoal. Vamos pegar uns alvos ali. Let's fly. Vamos voar. Vamos usar MK20, bomba de fragmentação aqui no mapa do Golfo Pérsico. Pra onde você vai, pião? Bora lá. Coisinha simples, pessoal. Trem de pouso recolhido. Trem de pouso recolhido. Flap recolhido. Só tirar essa potência toda aqui. Você sai. Você sai. Você sai. Beleza. Tá todo mundo escuro agora. Enquanto ele vira pro alvo ali. Tá escutando um som diferente? Não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Maldessa. Opa. Esqueci um negócio aqui, pessoal. É que tem um esquila na área ali. Eu não vou vacilar com ele. Pera aí. RDI. Enfuso. VT. VT vai pra HT, que é a altura de lançamento das bombas. Eu vou jogar 1200. E aqui o setup. Eu vou colocar duas. Múltiplo de dois. Beleza. Deixa eu colocar... Opa. Vira pra cá. Colocar o sensor lá no solo. Beleza. Deixa eu ver o que aqui volta. Modo... CCIP. Copiou, é, pessoal? Ah... Modo IG. Agora vai. Agora vai. Deixa eu só subir aqui rapidinho. Pera aí, pessoal. Deixa eu pegar uma altura que eu não quero vacilar com aquele cara, não. Pera aí. Ih, ai, ai. Tem que tirar... Tá vendo que o céu não tá estrelado, pessoal? Lembra que eu não comentei que tem um arquivo dentro do DCS. Você tira aí o céu e fica estrelado? Porque esse céu aqui, Deus me lembre. Aí, ó. E atualizei o DCS e acabei esquecendo, filho. Pera aí. Deixa eu queimar o dinheiro do contribuinte aqui, pessoal. A ideia é subir 20 mil pés. Sobre aqui, atura. Olha lá o pós-combustão. Beleza. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá bom. DCS World. F18. Vamos fazer o lançamento da MK20. Vamos usar o... Como a gente vai fazer um mergulho ali, pessoal? Vamos usar o óculos. Vamos descer com 4 redondo. TGT. 4 redondo, não. 4 alto. Beleza. Deixa eu conferir se tá tudo ok aqui. Armamento. AG. 4 bombas. 2 de 2. Altímetro. Beleza. Já vamos deixar o óculos na mão aqui. Mas que esse céu tá horrível. Agora tá. Vou ter que tirar esse céu de novo. Opa. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Já deu 4. Vai. 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 Vai que você consegue. Aí, menino. Dá pra vocês verem alguma coisa lá? Sabemos que os alvos estão naquele cruzamento de estrada ali. Deixa eu esticar o pescoço aqui. Porque eu também não tô vendo nada. Ah, o cruzamento eu já tô vendo. Deixa eu tirar o waypoint de lá. Pera aí. Vamos descer o máximo que a gente consegue sem ele nos incomodar. Pera aí, pessoal. Tô baixo demais. Sobe, 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 sobe. Você viu o clarão, filho? Eu acho que eu peguei. Eu acho que eu peguei. Eu acho que eu peguei. Você viu o clarão, filho? Dá um replay depois no vídeo aí, pessoal. Eu acho que não sobrou ninguém, filho. Deixa eu ver um F7 aqui, pessoal. Pera aí. Deve ter pelo menos algum coitado lá. Tem sim, o esquila. Tá pegando fogo ainda. Vai esqueta, não. Esse logo, logo faz pum. Mas você viu o clar... Ah lá, já fez pum, filho. Ah lá. Deixa eu ver. Não, ainda não fez, não. É os outros. Você viu o clarão que deu? É, filho. O óculos tava regulado um pouquinho mais. Com mais... Ah lá. É, esses óculos agora ficou bom. Agora faz... Agora dá gosto voar a noite aqui, viu? Ah, é. DCS World. FA-18C Hornet. FA-18C Hornet. E aí, Goiás. É tanto aeronave que a gente tem de falar o nome que chega a hora que você nem sabe qual que é. Fizemos lançamento de 4 MK-20. Como vocês viram aí, lançamento perfeito. Não sobrou ninguém. Esse aqui, você sabe como é que é, né? Tá pegando fogo. Aqui é o negócio. Vai morrer. Aí, os carrinhos. O saudadinho. Esse pessoal não tem nenhum respeito. Aí, ó. Tenta pegando fogo. Os caras tão passando, filho. Isso aqui é foda, filho. Mas deu pra pegar aí, né, pessoal? Viu como é que a configuração é simples? Pá, pá, pá. Em menos de alguns segundos, você configura tudo. Olha lá. O que é que eu falei? Olha o dedo duro do DCS ali. Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Comenta aí. Qualquer coisa. Assina o canal. Dá um joinha. Eu tô aceitando até brinde. Brinde pra mim. Eu sei se fazer comentário. Ou assinar o canal. Se vocês compartilham o vídeo, também serve. A máquina. Ah, o som. É, filho. Tá escutando um som diferente? Escuta aí. Na data de hoje, parece que o DCS fez uma atualização aqui. Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Assina o canal. Só pra dar uma força pro canal. Você pode não gostar, mas assina o canal. Sabe como é que o YouTube, né? É só assim que ele distribui vídeo. Vocês têm que participar. Valeu? Se gostou do vídeo, só comentar aí. Se não gostou, comenta também. Senão eu não sei o que vocês precisam. Valeu? Fui. Fui! Fui. Obrigado. Obrigado.